Bom dia galera, bom dia galera, é bem cedinho aqui e o vovô ainda não acordou, o que é que vai acontecer? Já vai ser diretão, vou jogar um tijolo ali na casa do vovô a pedido de vocês e uma carta, o começo vai ser assim, se liga, se inscreve no canal e deixa teu like. Olha que eu tô meio nervoso aqui, a cueca do vovô ainda tá ali, quem não sabe a história da cueca vai estar perdendo, bota uns vídeos aí que você vai entender. Arrumei um tijolo, arrumei um tijolo e um pedaço de telha que tava ali, já dá pra fazer zoada, vou botar aqui uma carta, essa é a carta, tá linda a carta. Acho que eu tô nervoso galera, ontem os filhos do vovô veio pra cá, ele esqueceu as cadeiras até do lado de fora mano, vamos lá. Que corra aí pra ele, né? Que corra aí pra ele? Que corra aí pra ele? Que corra aí pra ele? A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, Mané O que foi, vovô? Mané Rapaz Só chamar outra pessoa Com seu cochilinho Tem que sair na pressa Pra vir pra cá O que foi, porra? E eu fico arretado com essa velha Essa velha... O que é que tá acontecendo? Explica, porra O que foi? Diga lá o que foi Mané O que é isso? O que é que tá acontecendo? Dá uma olhadinha ali na coisa, Mané Não é que eu esteja com medo, não É porque Tu é mais ligeiro Pra resolver essas coisas aí Tu é da polícia Poxa, o que é isso aqui no chão? Como se fosse uma pegada, velho Pisada, né? Vê aí nesse... Vê no beco, Mané Vê no beco Vê aí no beco Vê aí Ó, Bernardinho viu o negócio aqui, viz Viu o que? 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 Olha aí Viu o que? Viu o que? Viu o que? Viu o que? Não, tá de boa aqui O que foi? O que é que tá acontecendo, meu sogro? Me fala, porra Mané Olha Desde cinco horas da manhã Que eu brinco com uma turma aqui, Mané O que foi que aconteceu, meu sogro? Chegou um bocado de cabra aqui Olha Cada lápis de um O que é isso? O que é isso aí? Telha, tijolo Jogaram tijolo aqui Jogaram tijolo Foi umas oito pessoas vieram aqui Entendeu? Subiram aí em cima do muro Aí eu corri Meti o cacete Foi oito pessoas Aí eu tome murro E tome tap Pra que eles fizeram isso com o senhor? Eu não sei Eu não sei O que é que tá acontecendo Calma, calma Senta aí Meu Deus Mané Senta aí Eu quero saber direitinho essa história aí Senta aí Mané, foi boca quente Foi boca quente Sim, me conta Pera aí, calma Pelo amor de Deus Que você sabe que eu sou investigador Calma Oito... O senhor viu as oito pessoas entrando aqui Eu vi Eu vi Eu vi como se fosse agora Nesse momento Mané Jogaram pedra Dois pulou Ah Foi as pessoas que entrou Mas peraí, calma Foi homem ou foi mulher? Tinha homem, tinha mulher Tinha menino Tinha velho Tinha tudo Tinha tudo A turma da porra E eu sei, mané E eu sei Como é que eu sei? Como é que eu posso saber? Como é que eu posso saber? Eu sei que eu meti o cacete Calma Olha a violência Vovô, o senhor não pode fazer um negócio desse O senhor entrou em risco Vamos lá, calma Eles lhe acordaram com... Não, 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 não Pedra, tijolo, parada, pripo Olha, jogaram... Até uns pipocos saiu Quatro ou cinco pipocos Teve bala aqui? Pera aí, vou anotar isso Eu vou anotar, pera aí Deixa eu anotar aqui Isso aqui eu tenho que levar pra... Eu tenho que anotar isso aqui certinho Pera aí, pera aí Ué Foram dez pessoas, me diga certinho Foi, foi Dez ou doze? Tinha dois aqui e dois ali Tinha seis Seis, já caiu um pouquinho Pera aí, deixa eu anotar aqui Seis pessoas entre homem e mulher Tinha homem e mulher Tinha homem e mulher Entendeu? Tá certo Aí eles invadiram aqui pra... Invadiram, queriam me pegar E eu tome murro e tome tapa Eu não queria... O senhor foi pra tapa com eles Fui pra tapa com eles Vou anotar aqui Pera aí, deixa eu anotar aqui O mesmo foi pra tapa com os meliantes Pera aí, tá Aí o senhor... Aí eles jogaram pedra Em que momento que o senhor... O senhor viu essa pedrada aí? Que o senhor tá dizendo que... Jogaram pedra, bateu um até na minha cabeça, mané Machucou o senhor Foi, foi Deixa eu ver Olha, olha Tá Tá entendendo? Tá, acho que saiu... Caiu os cabelos daqui Foi uma pedrada Caiu, meu cabelo caiu, mané Vou anotar aqui, pera aí, pera aí Mané O mesmo foi agredido com uma pedrada Foi oito, oito, oito Foi oito Foi oito camarada Tinha seis Foi seis que eu disse Tinha seis, o senhor acertou Foi seis Tinha seis mesmo? Seis pessoas que o senhor se lembra mesmo Porque eu tenho que anotar aqui É porque a... Não, tinha... Tinha quatro Tinha quatro Bom, tá certo Não, não, tá certo Vou até apagar aqui Porque os outros tavam do lado de fora Ou se tivesse no telhado, né Já, né Podia estar até por cima, né Tinha quatro pessoas Aí vamos lá, certo, vovô? O senhor acha que eles fizeram isso Por que com o senhor? E eu sei, mané Como é que eu sei, mané? Eu tava dormindo, mané Quatro pessoas Quatro pessoas Essas quatro pessoas O senhor sabe identificar Se fizer um desenho do rosto deles? O senhor sabe identificar? Não, não Foi quatro mesmo? Foi quatro? Porque isso aqui tudo... Eu posso até puxar nas câmeras Pera aí, eu vou ligar aqui pra Serginho Não, pera aí, pera aí Não, porque ele vai dizer Ei, deixa o Serginho falar Pera aí, deixa eu falar Deixa o Serginho quieto Vamos olhar e conversar aqui Pra quem tiver Ah, chamou, chamou Não, era só dois mesmo Era só dois Era só dois É, pera aí É, um aqui e outro atrás Eu já tinha dois Identificar Se a gente fizer um desenho Dois galegos Dois galegos Dois galegos É, dois galegos Dois galegos Dois galegos Beleza? Deixa eu olhar, pera aí Pera aí, eu vou apagar aqui Porque o senhor tinha dito Que era doze no começo Mas bota só dois, né? Dois Dois O senhor viu mesmo? Porque eu vou fazer um desenho Se o senhor não viu O senhor é capaz de até ir preso De desenhar um negócio errado Mané, mané Agora tem uma coisa Vieram, vieram, vio leito Tu viu, mané? Vieram, vio leito, mané Deixa eu olhar ali o senhor Vieram, vio leito Deixa eu olhar aqui o negócio, vio leito Vieram, vio leito Olha, pera aí Porque a cena do crime Opa, cuidado, manso, cuidado Cuidado, calma, pelo amor de Deus É que eu estou levando A cena do crime é muito importante, viu? Pera aí Foi uma telha Um tijolo Deve vinte e tantos tijolos Quantos tijolos? Vinte e tantos Oxê, o que é isso aqui, meu Deus? Pera aí Oxê Ai, meu Deus do céu Parece que é algum É um bilhete? É algum bilhete É um recado Será que é alguma rapariga? Quem gosta de bilhete É as negas Mas nem elas estão fazendo agora Senta aí, mambo Fiquei nervoso agora Senta aí Será que é uma namorada minha, mané? Você está dizendo o que, mané? Está dizendo o que, mané? Vi Véio da cara de quenga Começou assim Disse assim, foi mané Assim Véio da cara de quenga Eu sei Que o senhor Está se escondendo de mim Oxê Quem é, mané? Pera aí Não está dizendo aqui, não Vi você na padaria Uma letra feia Parece uma letra de Que está aprendendo a escrever Letra de criança Não joguei um tijolo Porque tinha gente perto E ele não jantou? Pera aí Não diga nada Não jogou em mim Não foi na padaria Jogou no senhor na padaria Eu disse aqui Não joguei um tijolo no senhor Porque tinha gente perto Não diga nada A meu pai Nem a meu tio Vou meter o barrote no senhor Marinha, que menino ruim da porra É o menino Nunca mais tu vai roubar jujuba de criança Véio da cara de rapariga Parece que está cagado Mãe, mandou uma carta para o senhor Pesada, véio Mané Você vai guardar esse bilhete aqui? Não, isso aqui é o seguinte Isso aqui Não, me diga aí, por favor Eu vou guardar isso aqui, vovô Eu não posso fazer o que esse menino está pedindo não Porque eu vou estar ajudando ele Eu vou na delegacia agora E vou levar todo o apurado daqui que aconteceu E vou falar para o delegado o que aconteceu E o delegado vai saber toda a circunstância Por que, vovô Deixa eu lhe explicar É melhor a polícia já saber Que o menino está vindo para cá Ele fez isso Se ele fez isso Isso é só o começo Esse menino sabe onde o senhor está morando Vamos ser sinceros Não era dois galegos não O senhor viu Foi o menino O senhor viu quantas pessoas tinham Quantas? Mané É porque é o seguinte Quando eu abri a porta Eles correram Correram Eu não cheguei a ver ninguém não Não viu ninguém Não, eu vi só os rastos, né? As ruadas de corrida De corrida, né? Eu não cheguei a ver, ver, ver Não vi não Mas quando eu corri atrás Não tinha mais ninguém que correram 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 Com medo do senhor, né? Com medo do senhor, né? É Mané Então calma aí, espera aí Então não é melhor eu chegar Vamos comigo na delegacia O senhor diz Sou eu o velhinho que roubou a jujuba do seu sobrinho Eles vão pegar o senhor Vai dar um coça rapidinho Vai deixar tu uma semana, duas semanas só preso pra prender É melhor Vovô Tu vai ficar nessa onda E esse menino vai fazer coisa pior, vovô Esse menino Esse menino é ruim, vovô Tu não sabe a cabeça desse menino não, vovô E ele não anda só não, vovô Ele anda com mais gente Mas não vai prestar pra eu ir pra delegacia não Sabe por quê? Hum Tchau Tchau